5 horas da manhã, nem sei onde a gente tá. Arraial, só um medo. Tô presenciando isso aqui na mão. Puta que o pai. Eu também, eu também aqui presenciando. Da vai, da vai! Aí, não tem que tirar a roupa não, moleque. Da vai, da vai! Previa, brush up! Aí, moleque. Bustiblaus vai virgulhar na lagoa de Aragua, moleque. Chega aqui rápido! Da vai, da vai! Sou muito, YouTube! YouTube! Olha, Hugo! Da vai, da vai! Boa, tá demorando, hein? É louco! Moleque, ele vai dançar o carro depois! Tá ligado, né? Ah, moleque! Ah, moleque! Não vai! Que frio do caralho, eu to passando o frio do caralho Como é que eu to fazendo? Corre No meio da rua, vai cair Frio, né filho da puta Ah, moleque Eu estou no joelho, eu estou no show Eu estou no show, eu estou no show Eu estou no show Eu estou no show Too late, mate Perdeu 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 Se ele não deu uma queixada Moleque, tá frio Tá caralho Eu nem consigo imaginar como o Chublob está existindo agora Cara, ele vai ter hipotemia Vai ter todas as hipotemias existentes Tá tranquilo? Caralho, brother Frio Mano tudo, moleque Não, você não vai ver Show, moleque Fala aí, fala aí Mano, tá muito frio, quer entrar no carro Eu quero saber Se eu sou no joador Ou não sou Acabei de mergulhar ali Eu sou no joador Eu sou no joador Ou não sou no joador Eu sou no jois Pior não sou Moleque, estamos parados Chegando dentro do carro Que lá está gatinho Aqui, tá Não, guarda o seu bolso Moleque Frio do caralho Frio